E aí pessoal, beleza? Hoje estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de capturar bandeira pra vocês, mano. E era o seguinte, não reparem na jogabilidade, tá? Provavelmente hoje eu não vou matar nada. E por que que eu falo isso? Então, mano, faz mais ou menos aí, cinco dias. Cinco dias aproximadamente que eu nem entro no Combat Arms. Aí vocês vão me perguntar, ah, mas e os vídeos que você tá postando? Os vídeos já estavam prontos, né? Às vezes em um dia eu gravo todos os vídeos pra não ter que ficar jogando todos os dias. Vocês estão vendo aí que eu nem live tô fazendo e tal. Por conta dos hacks, cara. Você vê, eu fiz uma live aí outro dia. Beleza, o cara me atirou correndo. Fiz uma live aí outro dia de uma hora e meia e só consegui jogar uma partida. Todas as outras tinham hacks. Aí eu falei, ah, mano, aí desanima, né? Nós estamos aqui, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma killzinha aqui, mas eu tenho jogado só COD, mano. Então, tô até achando estranho. A sensibilidade... Ah, você tava mirando aí. O que eu tô falando? Os caras já tá antecipando tudo, mano. Olha, o Elite quitou. Outra neige, mano. Outra neige. Esse... Opa! Ele se matou! O cara foi pegar a bandeira e se matou. Pera ali, ó. SG... SG, né, mano? Nunca aquele 9 teria matado esses três caras ali. Mas nunca, mesmo. O cara vai subir na casa e vai morrer, ó. Se liga. Não, não foi. Mas é isso, mano. Tamo aqui tentando brincar um pouquinho. Vocês sabem que... Mesmo com essa situação crítica do jogo, eu me esforço aqui sempre pra... Sempre pra estar trazendo o vídeo pra vocês, mano. Porque, cara... É bem complicado. E agora, cara? O meu canal de Warzone lá. Quem quiser se inscrever lá, mano. É só colocar no YouTube aí. NelTV. Aí você dá um espacozinho e coloca 2.0. NelTV 2.0. Tá subindo bastante. Tá com quase mil inscritos. As visualizações dos vídeos. Tá dando quase mais visualizações do que os vídeos aqui de Combat Arms. Então, tem dado bem certo. E... Mas ainda estamos aqui, mano. Não vou abandonar vocês. Então, vamos lá. Ah, beleza. Nossa, que vento. Caramba. Que vento eu tomei. O cara me errou um tiro. Nossa. Tá trocando tiro ali, é... Ah, errei. Ah. Esse cara aí vai ser o cara que vai dar trabalho. Vai ter certeza. Já tô gravando esse vídeo num horário bem diferente, cara. Agora são 10h23 da noite, cara. Não costumo jogar essa hora, não. Esse maninha é bom demais, velho. Ah. O túnel. Esse maninha, ele é bom demais. Tava reclamando dele outro dia. Aí não, né? Pô, Smoke. O cara pegando fogo ali? Ah, papou. Esse tiro não me pegou, mano. O que é? Tá. Nós estamos 18x8. O cara aí, mano. Errei. Ah, errei e fiquei travado ali pra correr, mano. Se eu tivesse conseguido passar pra direita, ele não teria me acertado. Para de ir atacando granada. Morreu, boa. Ah. O cara troca rodando, velho. Essa tarô M6A2 é muito boa, velho. Apei, foi mal. Eu salvei, né? Porque vai que ele te lotava. Ah, não é possível. Eu falo que esse cara aqui vai dar trabalho. Quanto tá o frag dele? 9x5. É. Ah. Fala, ninguém erra tiro mais não, cara. Ó, o cara que não erra tiro em mim tá 18x18, velho. Pra você ter ideia. Eu sou felizardo, velho. Ah, 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 é. Mas vamos lá, mano. Como eu falei, faz dias que eu não jogo. Essa sensibilidade eu acho estranho comparado ao outro jogo, né? O que dá essa merda aqui? Tem muito. Ah, me lotou, cara. Não pegou nem um tiro. O único que ele pegou me lotou. Ah, já matou mais que todo mundo aqui. Embora a gente esteja jogando bem mal. Vocês avançaram aqui? É da onde veio essa bosta, velho? Quem tá um frag no cara desse? 27x20, tá ligado? Tipo... Os caras tão com o frag tudo ruim e aí eu que morro pra eles. Eu tô ajudando eles a ficar com o frag bom. Tá vendo? Eu olhei ali e não tinha ninguém. Aí o cara vem. Olha o AntuK08, mano. É, mas aí se eu errar tudo isso complica, né? Boa. Ah, tomei do outro. É, não. Só tomo desacerto. Calma. Eu estou calmo. Não muito calmo, né? Só que eu tô jogando CA, né? No geral, eu estou calmo. Ou não, né? Porque o tiro não pega. Ah, me lotou. Esse cara só lota, velho. Ele não acerta um tiro. O único que ele acerta, ele lota. Igual na trincheira lá. Hum. Você vai tomar um vral aqui nesse smoke? É, não foi nem smoke, mas olha o time. Na hora que eu avancei, o cara avançou também. Olha o outro off. Mais um. Não é aqui. Volta não, cara. Não. Esse cara tem alguma coisa assim que não é. Ou a minha cabeça é gigantesca, tá ligado? E todas que ele me matou foi o HS, mano. Ah. Mano, aquele é meu time, velho. Meu time está sendo amassado. Início da rotação. Ai. Não. Nossa, ferrede. Inimigo atingido. Ele ficou parado o tempo todo mirando Ele nem se importou que eu podia matar ele Ele só ficou parado Ele morreu na mina Vocês estão vendo, eu não estou jogando direito não A gente matou mais que o meu time e o outro Meu Deus, esses caras piam, esses caras jogam todo dia Ah não Ah não pegou Olha lá, o cara está 25 e 26, mata eu só Pegando aqui com essa trovoada Que eu achei da hora Ah mano, vai cagar Ah você puxou out, ele estava de sniper, ele puxou out Finalmente o cara me matou sem dar HS O que acontece esse mano aí Opa Atancou, na moral Na moral, o cara tancou um tiro no peito Só estava o peito dele ali para fora O cara tancou Não, atacou um tiro no peito Vai tirar a proteção aí que você não tem Ah Cinquentinha a gente faz, eu acho Perro essa meia Perro essa meia Ah Eu falo mano, o cara está 33 e 28 e só mata eu Boa Ah, eu tomei tecão, ele deu um pulinho e eu tomei tecão Hoje é dia, um cara que está 28 e 33 Hoje é dia A granada Olha, é tudo ruxado esse cara Não tem time não, velho O cara do meu time é 25 e 40 Início da rodada Vai ter na bundinha Que? Mano, só reparar nessa rajada aí que eu tomei lá Ele falou nu Parece que eu tomei só um tirinho Sabe, eu estava com 100 de HP Ah, não dá para sair da base não, velho Tem time, olha o time Pô, eu quero fazer só mais 3 kills, velho Não Não Ah, sai fora, o cara me travou, mano Os cara atacam a granada lá da base deles, mano Por causa dessa habilidade É, conseguimos matar ainda A gente não vai conseguir matar esses dois que faltam Ah, o outro foi descer e se matou, velho Meu Deus do céu, velho Início da rodada Tá, matamos 50 Ah, a gente mata mais que todo mundo, velho Tanto desse time quanto do outro Dá para entender, velho Início da rodada Ah, pegou no ferro Tá bom Ah, sabia que ia morrer, não tinha Se eu voltasse não ia dar tempo Falei, ah, vou pelo menos tentar Fazer uma kill, né O cara não te morreu muito, velho 37 Mas o cara morreu 46, mano É, tinha que ir atrás de mim E não fez espaço Só vi as facadas Olha o outro, o âmbito no gelo ali E aí, acabou, mano Acabou, 54, 38, mano Ali é que vocês não reparam Na jogabilidade Mas a gente não matou mais que todo mundo Beijão Fechou então, pessoal Foi isso Um videozinho aqui Ó, quem mais matou O que 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 mais matou Mas fechou Mais um videozinho aqui Padrãozinho pra vocês Espero que vocês tenham gostado Valeu a todos E até a próxima Fica com Deus 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 Fica com Deus